O Rinaldo cair mais em diáguaná um pouquinho, o Rinaldo tá muito aberto, tá deixando o Chagas isolado e o Pelé vai sair. E aí, aos 42 do primeiro tempo, Edson Arantes do Nascimento. 50 anos, a festa é dele, a festa é de Pelé. Aplaudido por todo mundo, deixa o gramado, o atleta do século. Lá de Porto Alegre, o jogo será em Porto Alegre. Vamos ver, né? Nessa cobrança de falta aí, o Neto tá lá. Vamos acompanhar, vamos torcer, quem sabe o primeiro gol. Gol! Dá o troco, dá o troco, Neto, seleção brasileira, unicono. Ficou paradinho, paradinho. 15 minutos do segundo tempo, dá um grito de guerra ali o Neto, vamos lá. 2 para a seleção do resto do mundo, 1 para o Brasil, Mário. Isso nós sabemos que você sabe fazer. Agora, uma contribuição maior participando das jogadas de armação no meio campo, dando mais velocidade às jogadas, ajudando a marcar também no meio campo, aparecendo, encostando nos jogadores de ataque. Isso você tem condição de fazer e nós temos também que cobrar de você isso. E mostrou também para o Alegre. Olha, eu também sei bater falta, como você, e como, né? A gente não pode questionar o Jotinho, inclusive eu participando do simpósio que eu me classificava, eu dizia, quando me perguntaram sobre o Neto, eu quando falei que ele jogava de forma obsoleta, eu não disse que ele era um jogador obsoleto, ele jogava de forma obsoleta. Ele é um jogador que tem potencial para jogar modernamente. O Neto eu conheci no Guadalupe.